Música Olá, a Comissão Nacional da Verdade realizou em Brasília uma audiência pública. Os integrantes da comissão que apura violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988 fizeram uma apresentação dos trabalhos realizados até o momento e receberam sugestões, relatos e documentos que possam ajudar na apuração dos fatos. Veja como foi. Para fazer uma breve saudação a todos os senhores, eu passo a palavra à minha querida colega, a doutora Rosa Maria Cardoso. Obrigado. Senhor coordenador, doutor Aurélio Rios, procurador federal de direitos do cidadão, doutor Marco Antônio Rodrigues Barbosa, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, deputada Luísa Erundina, presidente da Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, senhora Maristela Baione, coordenadora-geral do programa do PNUD, senhor Gilnei Viana, representante nesse ato da Secretaria de Direitos Humanos, caríssima comissária, caríssimo comissário aqui presente, queridas companheiras e companheiros. Outra vez, eu digo a vocês, sejam bem-vindos, seja muito fraterno o nosso encontro, reforce laços de afetividade que possam multiplicar a nossa energia para a produção de resultados relevantes. Mencionando resultados relevantes, quero falar de trabalho. Sim, a Comissão Nacional da Verdade já desenhou um plano básico de trabalho, que, aliás, está no site, com atribuições e responsabilidades definidas para cada membro. Dessa forma, vocês, a sociedade civil em geral e a própria mídia, eu me refiro àqueles que a integram e que apostam no avanço da justiça de transição, esses existem também, saberão sobre o que e com quem colaborar. Poderemos dialogar acerca de conteúdos, perspectivas, metas, enfim, sobre a construção de um trabalho comum. Mas fique, desde logo, muito claro que, se somos os responsáveis pela gestão dessa obra, sua autoria será coletiva. Nós não somos os cientistas políticos ou os historiadores de uma instituição acadêmica que têm a pretensão de contar a história utilizando as estritas regras da academia, ou seja, regras teóricas e normas das comunidades científicas a que pertencem. Não porque desconsideremos esse tipo de trabalho. Pelo contrário, ele é relevantíssimo e será uma de nossas fontes. Não podemos esquecer, entretanto, que nós somos copartícipes de uma justiça de transição, instituição que tem um significado histórico, político e teórico muito claro, estabelecido. Somos membros de uma comissão da verdade que se filia aos ideais e normas do que se designa direito internacional dos direitos humanos. Estamos comprometidos, enquanto justiça de transição e comissão da verdade, com o sistema internacional de proteção a esses direitos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com os tratados internacionais derivados dessa declaração. A lei que instituiu nossa comissão da verdade, fiel ao significado histórico, dado as comissões da verdade criadas em todo o planeta, articulada com o Sistema Internacional de Proteção às Vítimas de Graves Violações de Direitos Humanos, cujo instrumento normativo, o Pacto de Proteção às Vítimas, foi copatrocinado pelo Brasil, coloca a vítima, e a vítima em nossa ditadura militar também, como fonte do sistema de produção da verdade, e como centro do direito à reparação. Por tudo isso, nossa tarefa é complexa, é teórica e é política, e é assim porque está encravada no campo de uma luta pelos direitos humanos, direitos que, por sua vez, correspondem a uma construção teórica e a um experimento político. Construção teórica, porque a doutrina dos direitos humanos é a mais extraordinária invenção intelectual do pensamento humano, visando a produção de uma sociedade mais justa e civilizada. Essa invenção é um requintado produto da inteligência humana. Eu digo isso porque quero lembrar a vocês que essa concepção, gestada nos séculos XVII e XVIII, foi realmente subversiva em relação a toda forma de poder constituído e organizado até então. Ela subverteu a lógica da Idade Média, de organização do poder da Idade Média, que se baseava numa lógica aristotélica, em que o todo precede a parte, em que o mundo tinha que estar organizado em hierarquias, a cidade dos homens tinha que copiar a cidade de Deus, com seus anjos, arcanjos, querubins, toda uma lógica hierarquizada. Ela subverteu a lógica do Estado absoluto, onde o soberano decidia tudo, mandava em tudo e os súditos somente obedeciam, para arguir essa verdade claríssima, que os homens, por serem humanos, eles têm direitos inerentes, anteriores ao Estado, irrenunciáveis, inalienáveis. Essa é a lógica dos direitos humanos e, por isso, isso é uma invenção, certamente, da inteligência. Mas os direitos humanos não são apenas teoria ou doutrina, são também movimento, combate, ação política. Esse é, portanto, o nosso desafio, construir uma criativa bem fundamentada, relevante interpretação do golpe e da ditadura militar, bem como das violações de direitos nela ocorridos, buscando primordialmente informação inscritas no corpo e na memória daqueles que foram violentados, nas vítimas com seus familiares, e, ao mesmo tempo, contribuir para a campanha cívica gestada na luta pela criação e instalação da Comissão da Verdade, campanha que está em curso. É certo que precisaremos de um grande amadurecimento emocional e operacional para conseguirmos nos articular produtivamente nessas duas frentes. A primeira, envolvendo grupos de trabalho sobre questões temáticas, como as razões do golpe, tortura, morte, desaparecimentos forçados, Araguaia, Operação Condor, e desaguando na produção de vinhetas e de um relatório conclusivo. A outra frente, implicando em reuniões, encontros, audiências públicas e na campanha cívica a que me referi. Dando consistência, velocidade e imediaticidade a tudo isso, devemos forjar um processo de comunicação instrumentado por um site que já está na internet, uma ouvidoria, um call center ou algo similar, se o call center for uma ideia que está sendo cotada, se for cara demais. Afinal, uma pergunta tormentosa. São dois anos. Teremos tempo? Eu, particularmente, acredito que é um bom tempo para uma atividade que acontece no leito de uma campanha. Campanhas não devem ser muito longas. Campanhas implicam em propostas claras, concentração de esforços, busca de adesão. Poderemos obter isso. Mas precisamos mais. Precisamos a campanha e o relatório. Precisamos de trabalho prático e teórico. Retorna, assim, a uma questão já posta. Se entendermos que essa é uma obra coletiva, se soubermos buscar e receber a contribuição de nossos militantes dos direitos humanos e de nossos intelectuais, sim, nós conseguiremos. Apenas um lembrete, antes, aqui, o nosso apresentador. Eu quero aproveitar o ensejo para dizer que a doutora Rosa está organizando outros encontros com comissões estaduais, por exemplo, institucionais dos governos do Estado. O Rio Grande do Sul criou a sua Comissão Nacional da Verdade através do governador Tarso Genro, na semana passada. Comissão da OAB de São Paulo, está aí o representante, criou a sua Comissão da Verdade. A Assembleia Legislativa de São Paulo, apenas para dar alguns exemplos. Essas comissões institucionais também serão ouvidas, assim como estamos ouvindo hoje, os comitês da sociedade civil. Mas eu, principalmente, eu queria lembrar, e aproveitando o ensejo da presença da deputada Luísa Irundina, que a Comissão de Reforma do Código Penal, quando apresentou o seu anteprojeto, hoje já projeto de lei trimitando no Senado, e vai passar pela Câmara, incluiu o doutor Aurélio Rios, que é Procurador-Geral dos Direitos Humanos, entre seus capítulos e títulos, crimes contra os direitos humanos e crimes contra a humanidade, inclusive tipificando penalmente o desaparecimento forçado de pessoas. E incluindo, num parágrafo, dizendo que, enquanto não for encontrada a pessoa desaparecida, usa o cadáver, o crime continuará. Ou seja, é um crime permanente. É preciso que a sociedade civil se engaje agora no Congresso Nacional, deputada, e espero a colaboração da V. Exª na Câmara, os deputados, e também a atuação do Ministério Público, através da Procuradoria dos Direitos do Cidadão, para que esse trabalho, que é inédito, porque nós estamos cumprindo tratados internacionais, para que essa tipificação, que nunca houve no Brasil, não se perca. E ela está no local adequado, que é o Código Penal. A Comissão Nacional da Verdade foi criada em maio deste ano para apurar denúncias de violações de direitos humanos praticadas por agentes públicos entre 1946 e 1988. Os trabalhos devem terminar em 2014, quando será apresentado um relatório e também recomendações. Sobre os andamentos desses trabalhos, eu converso agora com o coordenador da comissão e também o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipe. Bom, ministro, eu queria que você me falasse desse tempo que já foi criado, um pouco mais de dois meses. O que já foi feito na comissão? A comissão, nesses dois meses, ela fez uma ampla integração dos seus membros com os trabalhos, propostas, objetivos, plano de trabalho. Já ouvimos uma série de pessoas e instituições. Hoje estamos ouvindo aqui comitês da sociedade civil. Vamos ouvir todas as comissões estaduais, tanto ligadas ao governo do Estado, como à Assembleia Legislativa. E vamos fazer com que... Já ouvimos alguns depoimentos, vamos ouvir outros tantos. uma pesquisa muito grande no Arquivo Nacional, a requisição ao Ministério da Defesa de documentos que, eventualmente, não tenham sido apresentados. Enfim, tudo aquilo que são os objetivos da comissão. Ouvir, pesquisar, pedir informações e avançar para a recuperação da memória e da verdade histórica. Daí a importância desses encontros com familiares de mortos e desaparecidos políticos? Claro, porque faz parte da lei, inclusive, que nós tenhamos audiências públicas ou encontros públicos com todos os segmentos da sociedade. Já tivemos um mais informal com os familiares das vítimas em São Paulo, hoje com os comitês da sociedade civil de todo o Brasil, são mais de 40 que estão representados, depois com as comissões institucionais, Assembleia, OAB, universidades, enfim, para que haja uma complementaridade dos trabalhos, para que a Comissão Nacional da Verdade não faça o seu trabalho isoladamente, mas tenha toda a cooperação de todos esses órgãos que estão sendo criados diuturnamente em todo o Brasil, parece que despertando a sociedade para recuperar a sua verdade, recuperar a sua verdade histórica, reconstruir a nacionalidade, enfim, cumprir os ditames da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. E quais são as próximas ações? As próximas ações? As próximas ações, nós vamos, temos já um evento na OAB do Rio de Janeiro, encontros com o movimento sindical, oitiva de pessoas, jornalistas, inclusive, historiadores, e trabalhos internos de decisão. Nós temos um manancial de documentação que está sendo entregue, está sendo analisada, temos que ver o que não foi entregue, o Arquivo Nacional está cooperando muito, Comissão de Anistia, Comissão de Mortes Aparecidas, enfim, é um trabalho imenso que nós estamos filtrando para ver o que tem mais prioridade e aquilo que a gente pode deixar para logo depois. É possível concluir esse trabalho até 2014? A lei determina e nós vamos terminar, se Deus quiser, no plano ou no prazo estabelecido. Você acompanhou a reapresentação do encontro da Comissão Nacional da Verdade com comitês estaduais da sociedade civil. Os integrantes da Comissão que apura violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988 fizeram uma apresentação dos trabalhos da Comissão até o momento e receberam sugestões, relatos e documentos que possam ajudar na apuração dos fatos. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música